Fala, amigos! Volta novamente aqui com o Project BlueDestrike. Tamo aqui pra mais uma presinha. Enfim, vamo que vamo aqui no começo mesmo. E lá vamos nós, rapaz. Deixa eu ver... Primeirinha do dia, essa aqui... Enfim, hoje é o dia que acabará aberta. Enfim, aqui eu tô gravando essa presinha aqui. Não sei que dia vai ser. Mas só sei que essa aqui é a presinha do encerramento do dia. Mas enfim, esse vídeo pode ser só depois. E depois... Tem mais carinha aqui. Nunca nem vi mais ninguém, não. Municione. Vamo que vamo, né? Vamo que vamo indo aqui. Hum, é player. Tá escaneando. Hum, periculoso isso aí, viu? Periculoso. Apareceu um botzinho. Botzinho no... Mas alguém tem alguém aqui do lado. Exportou nós aqui. Não é uma caçadinha ali do outro coisa. Olha, 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 olha. Enfim, acalte! Um botzinho aqui do nada. A zona de segurança está mudando. A habilidade não precisa mais de habilidade não. Deixa eu só chamar aqui. Loadout, que mesmo. Apareceu um botzinho. Oriente, rapaz. Cadê, mundo? Como é? Foi bom que eu dou o meu, amiguinho. Cadê? Propa isso aqui pra mim. Ai! É, botzinho, botzinho. Se fosse o primeiro, eu acho que eu já teria morto antes, naquela hora que eu tava luteando ali. Vou pegar aqui nosso... Vamo de 12, né? Vamo de 12, rapaz. Das humildade de idade. Brincar de 12 aqui. Vamo brincar de 12zinha. Deixa eu ver o que temos aqui. Comprar munição. Um desse. Outro desse. É o máximo que aí. Conseguimos. É dois. Apenas doizinho, doizinho. Vou juntar uma graninha agora que eu peguei outro loadout. Vou pegar só a caçadinha aqui. Caçadinha, caçadinha. Nossa, mais correu, viu? Nossa, correu pra caraca, bicho. Olha, olha, 12zinha. Chuvinha, chuvinha. Enfimou! Inestimável! Tem mais aqui? Ah, não tá luteado aqui. Tava atirando em quem, bicho? Peguei aqui o ciozinha. Oh, filha da mãe. Nem to opinando agora. Olha esse bote, cara. Ele nunca queria fazer isso assim. Do nada. vem aqui rapaz vem aqui rapaz vamos falecer o seu pilantra usei uma bandagem o inimigo foi acelido o inimigo foi acelido a equipe do inimigo foi acelido não, eu nem dutei, recarrega essa parada louca vou para um sniper lá não, não tira rapaz O que é o Sniper? O que é o Sniper? O Sniper chicoteirozinho da li? Está tomando fogo. Estou abaixo. ai caraca bicho buguei todinho troquei de arma não troca o boneco eu vou cair aqui mesmo vou matar ele de boa tem problema não ai que legal que legal que da hora rapaz ai é só de vacina de pergunte surpresidade cara é muito bugado tá pra mim muito muito bugadasso mesmo troca de arma e arma não troca continua tirando de boa trocou meia hora depois traduzi a entender né a gente cai aqui espera para torcer para ter uma ação 38 nossa larga não bicho ai eu quase que eu morro agora porque lá gol usando uma bandagem vamos vazar lá praia oh 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 quase que a gente falece viu tem mais cara treitando pra cá a gente falece o falecimento já era ali nossa vidinha olha ele voltando ali o carinha vai voltar onde seu chicoteiro eu tô pegando as presidado olha lá agora falta mais um iiiiihihi o oriente rapaz ai caraca é muito lag cara pra uma pessoa só não consigo nem jogar desse jeito de 12 trava tudo o fps cai pra caraca lembra gente cai aqui volta pega ele novamente a gente cai aqui volta pega ele novamente adianta de nada tá matar matar eu volto mato ele é melhor eu bato de pistola ainda ou pego uma arminha aqui normal e aí oike o o o o o o o o o Arminha decente pra nós, não é mesmo? Aqui temos aqui. Tá, pega a CM4 aqui. Comprar munição, tá. Onde que tá a outra coisinha? Peguei. Cadê os elementoszinhos, cara? O cara morreu por gás, não é possível que o cara morreu por gás ali. Vai lá, é um carinha ali. Enemio acertado! Target eliminado! Carinha aqui. Adeus, mundo cruel. Tem carinha pra lá também. Vamos lá conversar com esse elementozinho. Vamos roxar nesse elemento já, né? Ué? Ah, tá dentro aqui, ó. Tá aí, rapaz. Quatro arminhas custam pra nós. Weapon aqui. Seca de sniper, cadê da onde? Nossa, quase que eu mato ele Cara, tô caindo demais, cara O FPS caindo demais, tá louco Tá indo muito, muito, muito Tá maluco, rapaz Sem problema, a gente vai ganhar essa paradinha louca aqui ainda Nossa, olha, olha, olha Olha isso, olha isso Deixa esse coisa passar Ué Cadê os caras que estavam aqui What the fuck, rapaz Sumiu tudo Coisinha aqui Sumiram todo mundo, do nada Olha, olha, olha Aí Um snipe, parece Loadoutzinho ali Vou pegar isso Deixa eu ver No lugar disso eu vou pegar o que Ah, deixa quieto Na altura do campeonato Eu vou pegar mais nada não Nossa, muito lag Muito Meu Deus Meu Deus É mesmo lagado E a gente aqui Dando bom pra nós E os outros Vai vir pra cá Vem aqui Vem aqui pra tu ver Com quantos faltos faz uma canoa Meu Deus Cadê o outro Voltando ali Tem mais voltando Ué Onde agora A doze canta Rapaz Olha lá, olha lá Morreu por causa Eu falei que ia ganhar Essa parada louca aqui Rapaz Eu conheço Eu me conheço Eu me garanto Rapaz Olha só que legal Olha só Que emocionante Que divertido Rapaz É uma galerinha boa Por isso que eu tô caindo aqui Agora Precisar aqui Um momentinho Um momentinho Deixa eu ver Tá caindo um elementuzinho Apenas Vamos que não Vamos que não Bora Opa Opa Games Grava não Rapaz Me atrasa Me atrasa pra caraca Bicho Agora Nossa Nossa O kit de survival aqui. E o kit. A arma aqui. Ativado. A equipe do inimigo saiu. Turretos defensivos ativados. Quer dizer, gosto sim. Mas essa habilidade é horrível. Pra mim aqui. E ela larga pra caraca. Eu me imagino jogando assim. Pegar caçadinha. Peguei caçadinha. Peguei não. Opa, 11 mil aqui. Eu vou pedir ligar a shotgun aqui. De shotgun, shotgun. Aí. Opa, acho que ele tinha bugado. Shotgun, shotgun pra nós. E eu vou pegar nem rifle. Filho, pegar shotgun mesmo. Pra rushar e pra puff. Entendeu? Opa, opa. Peguei minha arma. Cadê? Pega minha arma, rapaz. Eu vi o carinha caindo ali também. Restartou ali? Não. Matou o carinha. Não, 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 não. Eu vi. Tardinho eliminado. Peguei. Humildinho, humildinho. Uau, o cara... O cara cadachou aqui. O cara fica em pé ainda aqui. Coitado do elenco Aí Sobe não aqui rapaz Tomei bala de quem? Não sei não quero saber Tem errado quem quer saber Tomei bala de quem? 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 Inestimável Pega a paradinha Aqui pra cá Tem um carinha ali em cima também correndo Vamos lá Mais munição humilde Hummm Tem que chegar pertinho Dez munição pra matar ele A gente tem Ele viu a gente já? Viu não Viu não Aí Tá com arma de loudout Posso vacilar não Ele tem que vir pertinho de mim aqui Vamos ver se ele vai correr aqui Nossa Ele botou a torreta ali ó Ai 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 Cara Cara agora A Zack faz falta agora Viu? Vou falar pra vocês Hummm Hummm Daqui a pouco vai vir cara nas costinhas também Nossa Nossa Tava com 12 também Ai meu Deus cara Ela me acertou todos os tiros por isso que eu não queria correr pro campo aberto a arma de loudout ali é complicado As duas armadilhas de loudout Dois tirinhos de 12 ali ó sem vida já Tá bom né amigo Parabéns Quer um balão? Hummm Agora eu não sei Acho que ali tem uma lojinha Dá pra gente ficar aí na lojinha E pegar alguma arma decente pra nós Ele tá ali ainda Tá ali felizinho Felizinho Ela vai acertar tiro em 3, 2, 1 e nós Já correu já Vamos aqui Só vinte e oito segundos eu não posso treitar Opa Tomou no bocão agora vagabundo A arma custa ali tava mesmo tá vendo aí ó Ai tomou no bocão Olha esse aqui vem Olha esse aqui vem Nossa Facilei pra caraca Vencei lagar demais Ai Pelo amor Eu errei os tiros é fatal cara Errei os dois tiros fatal Acertei quer dizer acertei sim Um e meio praticamente ali Só que não matou né Tem que ser de cheio ali Eu achei que ele tava correndo aquela hora ali ao contrário de mim Mas não Se eu chego do Se eu atiro daquela hora lá Vou focado pra atirar Eu mato ele Eu mato ele Tem um cara atirando aqui né Tem um cara atirando aqui né Luiz Essa arma aqui Melhor Apacad Nossa Allan Entendi Esse viagem aqui Se eu atirei com as suas operações para trazer minha shotgun, pilantra, sem vergonha, cachorrinho, mentira estou brincando, o elementozinho rapaz, para trazer algo decente para nós, eu conto uma que é outra aqui, pegar essa aqui é melhor, olha lá, o destino acelerado, ai eu,ux, Lá, lá, lá Oh, neg, 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 neg Ai, ai, ai Nossa, o outro ali me atirando O outro do morro, ele me matou, mas o outro me combou junto com ele Ai, meu Deus, cara, a minha vida, ó Vamos descer rapidão agora, o outro me atirando, ali lá Nossa, é sempre assim, também não aberto ali que nem doentinho, né Que nem maluco doido, rapaz, ali Olha lá o outro aqui tretando com ele, ó Aproveitar que eles estão aqui tretando Ele pegou o lootzinho do cara Quer dizer, do cara não, meu, o lootzinho do cara, do AMzinho Ai, 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 ai Ops Roubei a kill Nossa, cara, filha da mãe, tacando bazuca Cadê ele? Coloca o fogo Esperei aí, amanhã, na hora certa para pegar Ai, 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 ai Peguei de vacilo mesmo, rapaz, é isso aí, ó Vacilou dançou Nossa para aqui ó Aí? aí valeu falou adeus e o outro morreu o outro morreu o outro chicoteirozinho aí torretinho aqui eu acho que sim né vamos vazar a praia não sei nem o que aconteceu aqui só sei o que tá acontecendo opa agora eu pego essa belezinha aqui humilde aí percou no tome na jabiraca ah fica assim mesmo ah eu vou lá nunca que eu não fui lá ae ai adeus é bom enquanto durou abriguinha tem mais aqui olha 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 o 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 só faltava ele lá que easy demais rapaz muito easy very easy que delícia que delícia muito bom prezinha muito duas vezes aquele mesmo carinha ali, tipar a mulherzinha lá de todo sei lá, mas foi bom foi bom, importante ter a vitória no final e matar todo mundo, né, que foi o que aconteceu eu morri, morri, duas vezes o mesmo carinha, matei o mesmo carinha também duas vezes, sei lá, umas três, sei lá babu, papuf, entendeu